Olá, seja bem-vindo ao terceiro vídeo da série Como Tornar Sua Equipe Mais Produtiva. Esse vídeo, ele foi criado em cima de uma pesquisa da Gallup com 400 instituições globais e pesquisando mais de 80 mil executivos. A terceira dica é o seguinte, as pessoas que estão trabalhando contigo na sua equipe estão fazendo aquilo que elas fazem de melhor. Veja, cada pessoa possui um conjunto de habilidades específicas. E quando a pessoa tem a condição de exercer uma função, um papel dentro da organização em que ela pode expressar as melhores habilidades que ela possui, naturalmente ela é muito mais produtiva. Por outro lado, quando uma pessoa está exercendo uma função em que ela não tem habilidades naturais para aquilo, a performance dela cai. Muito simples, vamos imaginar o seguinte, alguém que adora se comunicar com pessoas, interagir com as outras pessoas e é muito boa nisso, trabalhando contando estoque, vai ter a sua performance diminuída, porque ela não consegue interagir e ter a mesma troca com as caixas. Por outro lado, uma pessoa que é extremamente introvertida e que prefere fazer o seu trabalho sozinho, sem ser incomodada por ninguém, trabalhando numa recepção, terá a sua produtividade também diminuída. Então, colocar a pessoa certa no lugar certo significa colocar a pessoa para realizar uma função em que as habilidades naturais que ela possui possam se expressar de uma forma autêntica e genuína. Então, a questão é, olhe para cada pessoa da sua equipe e pergunte-se, essa pessoa que está ali para exercer aquele papel, aquela função, aquelas tarefas, ela possui habilidades naturais para isso? Será que tem alguém na minha equipe que está alocado de uma forma inadequada, que talvez se daria melhor em uma outra posição? Será que é possível fazer uma dança de cadeiras, de colocar cada pessoa naquilo que ela naturalmente tem mais habilidades para fazer melhor? São reflexões importantes que podem ajudar você e a sua equipe a serem muito mais produtivos. Te espero aqui no quarto vídeo da série sobre como tornar a sua equipe mais produtiva. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.